A Dust 2 é com certeza um dos mapas, se não o mapa mais clássico de toda a franquia Counter-Strike O mapa mais jogado do 1.6, do Cersei, do Cersei Go, talvez Com certeza um dos mais jogados, tem a Mirage aí concorrendo, enfim No vídeo de hoje viajaremos 23 anos Sejam bem-vindos a mais um vídeo Não, calma aí Tá dando voz de velho, porque 23 anos e nem você tão velho assim Vou ter 46 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 Guys, hoje estaremos jogando Cersei Go em 2055 Onde a Dust 2 foi completamente abandonada, a natureza tomou conta do mapa E aí, qual será o resultado? O mapa tá sensacional, o mapa é extremamente bem feito É um dos melhores teammates que eu já achei Já vi muita remasterização Mas essa daqui, nos detalhes assim, tá sensacional Juro, tá sensacional, repito, por conta dos detalhes É bunker completamente cheio de água Árvores gigantescas pelo mapa Cipó, muro quebrado, tá muito louco Vou se esperem muito pra eu cada vez mais continuar com esse tipo de vídeo Trazendo mapas diferenciados pra vocês Lembrando, estamos com 664 mil inscritos no momento Meus sonhos, vocês tão ligados, é bater um milhão Falta muito ainda Falta mais de 300 mil inscritos Se cada um que tá vendo esse vídeo se inscrever Pô, pra quem tá vendo aí é um clique Pra mim esse clique faz toda a diferença Vamos se inscrever no canal, vai me ajudar muito E é isso, guys Dust 2, 2055 O mapa promete CSGO.net O melhor site para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Na hora de repostar, utilize o cupom EMERALD E ganhe 40% de bônus Além disso, você participa do meu sorteio exclusivo E esse mês, rapaziada Skins do Fallen Do Afterflight Pro Missão Web Fire Serpent, Tilo Vinha Fora outras várias facas CSGO.net O link do site tá na descrição Jogo com o cupom EMERALD Prende o formulário Que também tá na descrição Insane.gg O melhor site para você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORROR1337 E ganhe 5% de bônus Para mais depósitos Cupom DOG30 30% de bônus O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Vai ver Rafaão 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 Mano, eu vou ver com Rafaão Eu vou deixar meio aberto Nossa Que lugar bonito Que lugar bonito Vai ser seringueira aqui Seringueira Tá com cara de C5 Mais varanda Pulou CT CT 1 menos 50 Toma Nossa, que firmeza O cara tava quase camufado aí Tava Mano, é muito escuro Dá medo, velho É muito escuro, mano Vai meio aí, Felipe Você é bom nesse lugar O Felipe é bom no meio É muito viado Aqui Eu adoro O que é isso? Nossa, eu matei o Enem Véi O que é isso? Quem que fez o H&E? Eu Ai Bangeu uma meio O que é isso? O cara tava no escuro Da caixa, Felipe Ele tá indo Boa Eu quero nós tipo Imperial no RMR 16x0 16x2 Pode bagar Nossa, que foi muito boa Banguei Vou bagar pra você Vou bagar pra você, Felipe Banguei Tô com você, meu mano Boa, boa Mata, mata, mata Meu mano Você me salvou Meu Deus É aquela cara de retardado Quando fuma maconha Boa, Rafão Tchou É muito escuro, mano Bebe, bebe Cara, quase que eu pinei, mano Esse mapa parece que vai chover logo menos aí É o clima Clima tropical, né, velho Tá aqui a bomba aqui Boa Nice Clima tropical Tá, isso aqui é um campeonato, mano Boa Tio, esse pássaro eu sempre acho que é uma granada vindo, velho Boa Joga muito Tem escuro, Felipe Você tomou Filha da mãe É o Infuse Caraca O Gal tá expectando mesmo agora que eu percebi Vou ver esse round Pegamei ou cocaine? Porque o cara nem é cocaine É cocaine Nossa, é muito escuro, velho Mano, tem uma smoke que eu não sei se funciona Mas eu acho que pega ainda É que eles fizeram o Juza o nome, né Peguei Confia Essa smoke aqui é muito boa, rapaziada Tirei um cadáver Calma, Rafa, não faça isso, que desrespeito Tem uma aqui, cara Oh, oh Eu vi Não, esse Stray 5 não vai tomar Tô falando Vou fazer o que eu não deveria Ai, carai Se liga essa play Que isso, meu mano Beleza Existe o mundo Olha essa sombra, mano Isso daí dá um medo do caramba, tio Mano, é louco, velho Vou passar bunker Tira caramba, meu mano Que eu vou dar uma mergulha Eita, uma mergulhadinha Não, não, não Tá só Pode te acompanhar Tá bem mergulhadinho aqui Tem muitos pro fundo, tá, guys Tira a cara aí Deixa que o pai vai fazer um Stray Mais um Quase que eu pinei ainda Nossa, esse aqui é diferenciado Dá pra meter uma maleta aqui Tipo assim, ó É Não dá tanto Mas não dá É Mano, calma aí Se pá, deu Nossa, deu mesmo Deu bom, deu bom Mano, deu e não deu ao mesmo tempo Será que não foi tão ruim não, tá Ó, banhei uma Vou fazer um highlight Tem aqui Ai Horrível Horroroso Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Meio Esqueça, meu mano Vamos jogar pra você, filho Banguei, banguei, banguei Ai Ai Ai, boa, boa Tem mais um Tem mais um Da cara, mas não Tá aqui, pai Vai ficar não, cê é louco O cara faltou Pixel bugado da árvore, velho Que isso, mano Eu vou mostrar pra vocês de terra, rapaziada Do Pixel bugado da árvore Mas galera, esse último round é o mais importante do jogo Provavelmente Dois fundos e a das Dois ou menos Tudo lá, tudo lá E agora, hein, clutch do ovo Matei, velho Matei, velho Vocês puxaram, vocês puxaram uma B, velho Galera, eu vou mostrar o Pixel bugado pra vocês do fundo Que vocês vão colar aqui nessa árvore, ó Ó, aqui, ó E vara, viu É Felipe Que isso Escuro? Boa, rapaziada Eu vou marcar fundo Que eu tô com o spawn Quero aproveitar do Pixel Ai, cachorro Tá muito errado Se ficar usando bugs do mapa Foda Que isso, rapaziada Calma, rapaziada Boa Ah, esse liso tá pique Esse liso tá pique Esse liso tá pique, mano Ó, ó Que beleza Ai Meu Deus do céu, mano Boa, rapaziada Aqui acabou, Gal Eu já fudei, eu já fudei Confia, eu já fudei Eita, Jai Tem na borda Tem na borda de cá Ó Calmou, calmou Nossa Olha o Pixel Olha o Pixel do cara, véi Vou bangar aí Vocês abrem Enquanto tiver na boca do escuro Aí vocês comem o meio Banguei O que é isso? Nossa O varanda passou por mim, véi Isso é inacreditável, mano Meu Deus Na porta do... Deu, mano Oh, presta atenção Eu, o Bequel e o Felipe A gente vai entrar fundo Rafão e FDC, mano Passam varanda, véi Ó, o carro fica invisível O carro fica invisível, mano Varanda, varanda, boa Calmo, 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 round Vou pegar uma pra vocês abrirem Nice Meu Deus, mano Meu Deus, mano Esse cara ficou embigando Eu não entendi esse final Ah, bobão Meado Calmo, calmo, 3x3, calmo Ó, vamo, vamo forçar aqui que o Felipe vai entrar varanda, vai Eu tava com uma vontade de morrer É, mano Esse bombear tá difícil, véi Juro Tamo com a menos Rafão, joga marcando Joga marcando aí, véi Vamo tentar tirar a primeira vantagem Pra gente começar a jogar Então, ele tá jogando 2A do Bomb, mano Ó, avançou aqui Tomou Confuse Errei a mola Posso, mano Posso Peguei bem, peguei bem Boa Tô indo quase fora Ai, Rafão, onde cê tá, véi? Boa, pedi Mano, eu tô 40 barra 13 Se eu perder essa partida, eu juro Que isso O cara é imoral, mané Vou bangar aí pra cê, Rafão Boa Boa O Rafão tá morto, guys Vou passar varanda com ele, mano Que desgraça Misericórdia Vai, Beckel, ruta a fundo Ruta a fundo, Beckel Deixa esse mapa Meu Deus Eu pinei um pouquinho Mas eu matei Que foda o bando Meu Deus Só planta Só planta e ganha esse jogo Por favor Faz aquele pixel, Felipe Da baranda Ah, não, Rafão Dá pra você, Rafão Para, para Meu Deus Não, Rafão Dá pra você, mano Ele vai ver, né? Não, 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 não O que é isso? Ojo Não, nem fez barulho de refuse O fomba foi tão forte Que trouxe outros prejuízos Ele ia usar o molotov Pra disfarçar Eu e o meu mano Entramos no fumo Mano, aparentemente é nóis Boa, Felipe O que é isso? Amassou Acabou Boa, Felipe Meu mano O pai tá 43 barra 15 Um a menos Nós vai ganhar Boa, boa, boa Vai pegar o NB Paguei o outro, Rafão Boa, mamãe Ai, pai, para Plantamos, plantamos Essa jogada eu chamo de O kamikaze O kamikaze Ai, ai, caralho Bora, fodei Esse fogo tá pra você Aê, abre Meu Deus Boa, Rafão Ai, ai, mais Calma Perdeu, perdeu Esqueça, meu mano Caraca, velho 43 barra 16 Tio psiquinha Tinha a perder Mano, eu achei o mapa Muito louco Mas eu achei muito louco mesmo Porém, ele precisa ser Um pouquinho mais claro Tá ligado? Ele precisa ser um pouquinho Mais claro Para ficar Pá, tá ligado? Para que vocês tenham gostado Eu e o Rio Ficando por aqui Até o próximo dia No canal Cacho 1367 São dois vídeos novos Todos os dias Falou Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.